Música Olá telespectadores da TV Assembleia, bem como das demais mídias sociais do Parlamento. Estamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral para saber um pouquinho das eleições desse ano. Uma novidade é que vai ser proibido o live mício, que corresponde ao show mício. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente da propaganda eleitoral deste ano. A propaganda eleitoral deste ano, da mesma maneira que toda eleição houve uma modificação e será um processo bastante atípico, ela terá realmente algumas considerações a respeito de comícios em razão de distanciamento social, passeatas. Isso tudo o município vai regrar porque não é proibido pelo TRE. Então as diferenças praticamente são essas, nós teremos uma eleição altamente digitalizada. Com relação ao live mício, conforme você me questionou, recentemente o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que nós não poderemos ter os live mícios. Os candidatos não poderão participar das lives de artistas, é como uma extensão daquela proibição que existe de realização de comício com show, os famosos show mícios, exatamente porque custa muito caro, não é todo candidato que dispõe de recursos financeiros para contratar o Zezé de Camargo e o Luciano, por exemplo, a participar de seu comício. De maneira que, como a justiça eleitoral precisa imprimir uma equidade entre os gamers que participam do jogo democrático, ela entendeu por bem proibir também as live mícios. Mas nada óbvio, entretanto, que o candidato próprio, em suas redes sociais, ele próprio faça a sua live. Os eleitores vão poder fazer que tipo de propaganda, em seus casos, camisetas, etc e tal, tanto para o Senado quanto para o município? Um eleitor com relação a camiseta existe apenas uma excepcionalidade, porque hoje a legislação eleitoral proíbe a concessão de qualquer tipo de benesse para eleitor por parte de candidato ou partido político, portanto, brinde de um modo geral, incluindo aí as camisetas, são proibidas de uso por parte de eleitores. A única exceção é que o eleitor, se ele for muito apaixonado por algum candidato ou algum partido político, ele pode mandar confeccionar, mandando imprimir ou costurar na sua camiseta, uma camiseta privada, desde que ele guarde a nota fiscal e comprove que foi ele quem fez, ele pode utilizar, inclusive, no dia da eleição. Agora, com relação ao comportamento do eleitor nas redes sociais, é livre praticamente a participação do eleitor, inclusive fazendo uso de postagens satíricas, humorizadas, tudo é livre para o eleitor. Ao eleitor é apenas proibido o impulsionamento de conteúdos e também postagens de notícias sabidamente inverídicas, as fake news e também postagens que possam vir a ferir direitos de personalidade de partido político ou de candidatos, como, por exemplo, algum assunto que descambe do ordenamento eleitoral, ainda é crime na área eleitoral, nasce a área eleitoral, mas passe, inclusive, para crimes penais, como calúnia, injúria e difamação, isso, além de configurar crime, pode também repercutir na esfera cível com a ação de reparação de danos. Portanto, ao eleitor, ele deve tomar cuidado. Com relação ao eleitor, para ele ter certeza se aquela propaganda eleitoral que ele está promovendo é regular ou irregular ou que outra pessoa está promovendo, onde ele pode saber, onde ele pode ter certeza? Bom, existe uma cultura de checagem que deve ser impressa pelo eleitor, então, nós, inclusive, temos pela justiça eleitoral uma campanha em andamento dizendo que, se for fake news, não transmite, não passa adiante. O eleitor, ele deve usar o Google mesmo, que é o que está mais fácil ao conhecimento do eleitor, para que ele possa fazer uma checagem mínima daquilo. E, se tiver dúvida de que aquilo seja real, é melhor que ele não transmita. Muito obrigada. Nós conversamos com o magistrado aqui do Tribunal Regional Eleitoral, Lídio Modesto, Deisi Borowiec, para a TV Assembleia. 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 Lídio Modesto, deisi Borowiec, para a TV Assembleia.